E aí E aí E aí E aí E aí Olá meus amigos tudo aqui Que que é que eu faço aqui Eu trago para vocês Five Nights em Anime É... Five Nights em Anime E... Bem Bom, esse que é um jogo Five Nights at Freddy's Só que eu sou anime, tá? Como tá percebendo isso Aqui temos a Fred A Fred A Tica e a Bonnie A Bonnie parece que tem uma orelha Que parece uma piroca, né? Mas Deixando isso de lado Vamos começar o jogo, tá? Parece que a Tica não tem nariz Vamos lá, 21, tá? Porque eu tô cagado Sou muito noob Fred's Anime Convention Local Anime Convention Looking for a security guard To work the night Sei que é lá um local de anime Conversão de anime Chega uma segurança Procura por segurança Um guarda de segurança Quatro noites Às meia-noite às seis É que nem vai vir até esse prédio Pronto Tem Hentai aqui atrás? Ou tem Hentai aqui atrás? Hentai aqui Hentai aqui Hentai aqui Hentai aqui Bom! Que delícia, hein, bom? Pô? Que delícia Nossa, que delícia Ah! 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 Melhor jogo do mundo! O melhor jogo já feito nesse ano! Com certeza, o melhor jogo desse ano! Chico, é o melhor jogo do mundo! Ah! Easter Egg! Mantenha a chuva do mundo! Não esqueça de deixar o caminho! A chuva do mundo será necessário! Comprar a força! Na Serenidade! Cadê? Um ano de hoje! Estou... Estou cagado em medo! Tudo bem! A tica também está aqui. A tica também está aqui. Mas precisa sim. Nossa, que delícia. As duas voltaram. O mouse. O mouse. Está colando o Akira desde 2000 e quando comecei o canal. Estou cagado de medo. Não estou com o mouse direito. Estou jogando o notebook. É muito ruim. Nossa, que delícia. Eu não posso prestar atenção na imagem. Se não, eu cavo de medo. Se não, eu levo o susto. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Vai saber. Estou aqui. Estou aqui mesmo. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Muitos com o jogo. Tão grande e gostoso. Como esse. Tem easter eggs aqui. Eu achei um easter egg. Estereg aqui também. Então vocês andam rápidos, hein? Fechar, né? Vai saber Que as duas vão aparecer aqui do meu lado Aqui, ó Tem uma aqui, ó Mas que delícia, cara Com certeza o melhor jogo que eu tô jogando Esse ano Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, ela aqui Ela parece aqui, quer ver? Ah, que falei É, tá aqui do meu lado Ah, tá aqui do meu lado Ah, as duas Meu Deus Quatro da manhã Por favor Por favor, jogo Quatro da manhã O quarto Zerando a primeira parte Meu Deus Que delícia Eu achei um easter egg Eu achei um easter egg Ah, não vai dar tempo Tá acabando a bateria Vira caramba Tô cagado de medo Essa vez eu tô com fome de medo Por favor, jogo Por favor, jogo Ai, meu Deus Acabou o tempo? O que eu passei? Diz que eu passei jogo Tô cagado de medo Tô cagado de medo Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Então, pessoal Se gostou Deixe seu like Favorito Porque isso vai me ajudar Muito na divulgação do vídeo E se não é inscrito Por favor, se inscreva Para receber minha vida E esse canal Se quiser A segunda noite Eu trago, tá? Nossa Obrigado, Deus Obrigado E Obrigado por ter me visto E adeus